Eu tenho 53 anos, sou da Bahia, moro em São Paulo há algum tempo já, aí eu sou novo assinante da agência Soete, né? Eu já estou com 3 anos, com pesquisa, sabe? Eu olho, né? Eu não estou com internet, né? Mas eu sou eto, já acompanho, já faço a pesquisa a tempo. E, então, eu vejo que lá tem muita pessoa legal, né? Que está procurando alguém, né? Assim, que se dá para criar um... Uma pessoa que, né? Que possa... Uma pessoa que... Porque a pessoa trabalha bem, honesta, né? Eu sou neto, né? Eu trabalho muito. E eu prefiro, eu prefiro conseguir alguém, né? Né? Porque aí fora... Não, vai lá, né? Vai continuar de novo, vai, ó. Porque vai continuar. Porque aí fora, vocês aí eu não gosto de balada, moro em balada, eu sou caseiro, né? Sou uma pessoa que, né? Eu gosto muito do culto da igreja, né? E passei, né? Parque, praia, né? Eu curti, né? Dentro daquilo que a gente importa, né? Então, eu sou uma pessoa que... Muito calmo, né? Sou muito tranquilo, né? Sou uma pessoa bacana, né? Eu acho que a pessoa que me conheci... Eu acho que... Não tranquilo com ninguém... Sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo, né? Me dou bem com todo mundo, né? E... Então, agora eu estou em busca de uma pessoa séria, né? Uma pessoa que a gente pode criar um... Né? Um casamento, né? Porque a idade está chegando, né? Cinco e três anos é mais... Né? Vinte e dois anos, nem vinte anos. Então, agora está na hora, né? Então, eu gostaria disso, né? Então, eu não tenho vício, eu não bebo, eu fumo, né? Eu também, né? Quero encontrar uma pessoa que não tenha vício, de nada, porque, né? Se a gente não tem vício, a missão fica... Né? Não, a gente não tem vício. Mas... É... Tenho trabalho no ramo de isso, né? Eu sou comerciante autônomo. E... Então, é isso, né? Então, nem mais, ele fala que sou ético, né? Você... E eu perdi sentido... O que sei, né? Como encontrar uma pessoa legal, porque eu... Eu vejo, pesquiso, né? Eu vejo muita... Muita pessoa bacana lá. Então, eu acho que eu vou conseguir alguém... Muito bem. Não é? O que há quem temっく? Secure espéciem ao grupo! E aí? É possível! Espere e duty! Portugal PD месяçam! Obrigado.